O jornalismo multimídia chegou para revolucionar as formas de se fazer jornalismo nas universidades. Intensificadas durante a pandemia Covid-19, diversas práticas multimídia já faziam parte da realidade de professores e alunos de cursos jornalísticos do ensino superior anteriormente. Nos dias de hoje, parece ser inviável pensar no aprendizado sem recorrer aos métodos proporcionados pelo avanço cada vez maior da tecnologia. Mas nem sempre foi assim. Em épocas que o advento do jornalismo multimídia ainda não era um comum, professores tinham formas distintas para repassar seus conhecimentos, sem tantas possibilidades vistas na atualidade e com focos maiores em áreas específicas. Ao longo dos anos, o jornalismo multimídia se instaurou como realidade na docência, ocasionando missões maiores para os mestres do ensino. Preparar os alunos para um mercado de trabalho com múltiplas funções, sendo necessário o domínio do conhecimento de todos os âmbitos que as práticas de jornalismo multimídia proporcionam. Além da precisão de ambientes e equipamentos ideais para lecionar com qualidade. O jornalismo sempre foi dependente, ele evoluiu a partir da evolução tecnológica também. A gente tem um modelo de pensar, um modelo de fazer, mas que foi caminhando lado a lado da evolução tecnológica. A gente teve a prensa de Gutenberg que possibilitou a expansão e a implementação mesmo dos jornais, o crescimento dos jornais. Veio a revolução industrial e trouxe novos modelos de produção e possibilitou o crescimento comercial das empresas jornalísticas, dos jornais como um todo. E vem a internet, possibilitou novas plataformas. Então assim, a gente está o tempo todo lidando, o jornalismo está o tempo todo ligado diretamente à evolução tecnológica. E eu acho que ele segue assim. O desafio hoje é que a evolução tecnológica está caminhando sempre dois ou três passos à frente da gente. Então a gente vai ter sempre que sair correndo um pouquinho para acompanhar esses passos. Mas eu também entendo que a gente não precisa, a gente tem que fazer isso garantindo o conteúdo, garantindo tudo aquilo que é a base também do jornalismo. O que é que ele se propõe, reconhecendo o papel social do jornalista, reconhecendo a ética, o modelo de produção da notícia correta, a preocupação com a informação correta. Aí sim, a gente vê o tempo disso e o tempo que seria adequado para que a gente possa correr atrás e se adaptar também a essas novas tecnologias. Mas que a gente não possa atropelar uma coisa com a outra. Eu não posso menosprezar a qualidade da informação simplesmente pela adaptação tecnológica. Eu tenho que saber como eu consigo levar essa qualidade e em que tempo eu consigo levar essa qualidade junto com essa adaptação tecnológica. Mas não tem outra saída. A gente caminha junto agora para frente, sempre nessa evolução, tentando correr atrás dessa evolução tecnológica. Bem, eu penso que a academia ainda não conseguiu acompanhar realmente a revolução que o jornalismo multimídia vem trazendo. A maioria das formações em jornalismo nas universidades, tanto públicas como particulares, ainda divide o jornalismo em caixinhas. Então, jornalismo impresso, jornalismo de TV, de rádio e coloca o jornalismo na internet. E a gente precisa começar a pensar a produção do jornalismo dessa maneira interligada, dessa visão multimídia. Então, penso que a academia ainda tem que caminhar um bocado para conseguir acompanhar esse fenômeno que já está nas redações. Tanto do ponto de vista da formação, como também das pesquisas. É um desafio. Então, penso que os profissionais, professores, professoras e as pessoas que pesquisam esta área tem aí realmente vários desafios e uma área muito vasta de prática e também de conhecimento. Na realidade, eu acredito que essas novas plataformas, as novas mídias, elas vieram para poder contribuir, ampliar a possibilidade narrativa do jornalismo. A ideia não é que a gente extingua plataformas antigas. Historicamente, a gente viu que as plataformas foram se modificando, plataformas tradicionais, hoje ditas, tradicionais, a mídia de massa, ela vai se adaptando também, adotando novos formatos, novas linguagens, incorporando também esses novos sentidos e essas novas construções narrativas. Então, eu acredito que essas novas mídias, as mídias sociais, elas têm um papel também de se incorporar e possibilitar uma melhor distribuição, de fazer com que a informação possa chegar a um maior número de pessoas. Não esquecer que elas vão estar sempre integradas também às plataformas tradicionais. Eu acho que isso é fundamental. O jornalismo, ele tem um processo de trabalho que tem que ser pautado pela ética, pela técnica jornalística e isso tem que permear, independente da plataforma. Isso vai permear todas as plataformas, para que a gente tenha um jornalismo legítimo mesmo. Mas, a gente pode trabalhar, esse sentido do multimídia e do multiplataforma, é trabalhar como a gente conta a história agora, podendo entregar essa história por essas diferentes plataformas e fazendo sentido para diferentes pessoas. O avanço do jornalismo multimídia, ele é... não há como retroceder. Penso que a gente vai continuar nesse processo em que o consumidor da notícia vai estar cada vez mais interferindo na produção da notícia. Tem algumas coisas interessantes, quando você tem a oportunidade de uma mesma matéria, você encontrar texto, foto, áudio, vídeo. Isso pode ajudar ao consumidor daquela notícia ter uma dimensão maior do ponto de vista da informação. Por outro lado, o mercado vem reduzindo muito a quantidade de profissionais em suas redações. E aí, uma mesma pessoa acaba assumindo a tarefa de filmar, de gravar o vídeo, de fazer o texto. E isso, tanto esgota o profissional, como também prejudica a qualidade da informação. A gente acaba tendo apenas um olhar de um profissional, né, que vai aparecer em linguagens diferentes. Olha, no ambiente docente, eu acho que especialmente também na pandemia, a gente acabou avançando, né, desenvolvendo muito mais habilidades, tendo que desenvolver, obrigatoriamente, também muito mais habilidades no uso das plataformas digitais. Já era algo, a gente, historicamente, na docência, a gente já vem sempre procurando métodos de se atingir, de entender quem é nosso público, né, quem é o nosso aluno, para que a gente possa saber passar a informação da melhor forma, né, passar o conteúdo para ele. E isso agora implica também entender que mídias ele está acessando, como é que ele está consumindo conteúdo e como é que ele pode consumir também aquilo que a gente está passando para ele dentro do ambiente acadêmico, como ensino, né, e a gente vai se apropriando das mídias também. Então, a gente vai se adaptando a esses formatos, passa a utilizar, entendendo que o aluno hoje utiliza 100% do tempo o smartphone, a gente vai começando a adotar também o que a gente pode jogar para o smartphone para garantir mais interação. Então, a gente vai tentando buscar nessas tecnologias soluções que possam agregar a essa docência. E também que a gente possa também enfrentar o desafio, porque é difícil hoje no mundo que tem tanta tecnologia e tanta informação chegando a toda hora para esse nosso aluno, esse nosso aluno direcionar a atenção que a gente está querendo. Então, para conquistar essa atenção, a gente tem que saber também para onde ele está direcionando a atenção, o que vai chamar a atenção. E aí a gente acaba incorporando cada vez mais essas tecnologias e ainda de uma forma muito mais rápida. A pandemia veio nos mostrar que a gente tinha que correr um pouco com isso também, além do nosso tempo. A pandemia por Covid-19 pegou todo mundo de surpresa, pelo menos as pessoas comuns, né, que não faziam ideia da possibilidade de a gente viver no século XXI esta pandemia. O que eu posso dizer é que o ensino remoto foi um grande desafio e ainda é um grande desafio. Mas eu queria ressaltar que o ensino remoto é muito diferente das propostas de educação à distância. A proposta metodológica de educação à distância, ela segue um outro perfil, né, em que a presença do professor é bem reduzida. O ensino remoto a gente esteve com os alunos, a gente está, na verdade, com os alunos nos teams, nos meets da vida. Enfim, as aulas acontecem, né, por essas salas virtuais. E, enfim, é mais um desafio e eu estou doida para voltar para a sala de aula. O curso não está preparado, o curso teve que se preparar, né, teve que correr atrás, assim, foi bem caótico no começo. A gente tinha uma resistência muito grande ao ensino remoto e ainda temos, né, a maioria imensa dos professores. considera que é uma forma de deterioração do ensino e que pode atender interesses, inclusive privados, né, dessas grandes instituições privadas que têm interesse em fazer uma venda massiva de cursos online e tudo. E, de uma certa forma, você adotar isso no ensino público é nivelar por baixo a qualidade do ensino. Então, a gente tem um certo receio em relação a isso. Mas foi um mecanismo necessário para suprir essa demanda, né, de manter as aulas durante esse momento que foi caótico, foi terrível, que foi de auge da doença, de descontrole da doença, né, da Covid-19, de pavor. Tivemos muitos alunos que tiveram perda de pai, mãe, de avós. Foi terrível, de fato, afetou a todos. E parar tudo ia ser pior. Não ter as aulas remotas ia ser pior do que ter as aulas remotas. Então, a gente teve que se adaptar, mas foi uma adaptação muito sofrida. E a custa de muito empenho individual dos professores e coletivo, no sentido, assim, da união dos professores para fazer a coisa acontecer. Porque, institucionalmente, a instituição não deu muitos caminhos. Teve que ser uma coisa muito nossa, de cada um mesmo tentar, com os seus próprios recursos, com o seu próprio empenho, correr atrás de aprender a fazer alguma coisa e trocar as experiências entre os colegas. Sim, acredito que estamos preparados, né? Nós tivemos aí um grande desafio durante todos esses meses de pandemia, né? No momento, nós estávamos em sala de aula e, no momento seguinte, nós tivemos que fazer essas adaptações e utilizar as plataformas, né? De ensino à distância, no caso, a gente utiliza o Teams, né? Foram feitas várias formações para que os professores soubessem manipular e manusear, né? O Teams, postar, abrir a sala, postar as notas, acompanhar os trabalhos, né? A gente avançou bastante nesse aspecto. Foi um grande aprendizado e aí a Estácia realmente se preocupou com essa formação dos professores. Uma coisa que é interessante, né? Porque nos nossos cursos, os professores já têm uma afinidade e um acesso à utilização, né? De alguns desses dispositivos. Então, acredito que sim, né? Estamos atentos a isso, somos capazes de dar conta. Um desafio que eu acredito que tem a ver com essa questão do ensino remoto é no aspecto de que os estudantes precisam se concentrar mais naquela aula remota que está acontecendo, né? O professor está ali, ao vivo, no horário da aula, ministrando aquele conteúdo. E o desafio é mesmo essa interação e a concentração do estudante para aquele conteúdo que está sendo ministrado. Sofre um delay também em relação à atualização curricular. Muitas vezes a situação, por exemplo, essa onda de convergência, né? Que já tem sido estudada há mais de 20 anos aí pelos estudiosos da comunicação. Mas aí chegou, de fato, no mercado, digamos assim, com mais ênfase aqui no Ceará, por exemplo, nos últimos cinco anos, de integração, de redação e tudo. E aí a universidade tem que correr atrás. A gente, de preferência, tem que ser até... tem que se antecipar, né? Mas nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil porque o trâmite é muito lento de renovação de matriz curricular. Mas a gente, por exemplo, fez isso agora há pouco tempo. Em 2020 a gente implementou uma nova matriz curricular que tentou superar, por exemplo, aquela diferenciação por mídia. Ah, o jornalismo impresso, o jornalismo televisivo, o jornalismo radiofônico. Antes era assim, estruturado nas mídias. E agora não. A gente está estruturando nas competências, nas habilidades, nas funções. Então a gente estuda... tem uma disciplina só de edição, por exemplo. Que fala de edição de tudo. Edição em áudio, em vídeo, em texto. A gente fala de toda forma de edição. Porque é uma coisa hoje que está integrada, de fato. Mas de todo jeito, é isso. Mesmo com um currículo que aparentemente pode não estar tão atualizado, o importante é a gente atualizar as disciplinas, os conteúdos, a partir dessa visão que tem que estar sempre se renovando do que está acontecendo e do que pode vir a acontecer. Porque a pesquisa permite isso. Então por isso que é importante essa ligação do ensino com a pesquisa e, na última ponta, a extensão. que nos permite também ter uma clareza do que a população, a sociedade, de um modo geral, está demandando. A partir de ações que são realizadas por estudantes em meio à sociedade, em meio a movimentos sociais, organizações sociais. E isso é muito bacana para trazer para o ensino essa atualização. Essa questão das matrizes curriculares. A gente tem alterações de matrizes até com uma frequência, com um tempo reduzido para acompanhar, no mínimo dois anos. Aí a gente já tem mudança de matriz. A gente teve de 2020. Inclusive os alunos estão nesse momento, uma matriz Aura, que a gente chama, que é a matriz 220. E ela já contempla essa questão das mídias sociais, marketing, mídias sociais, jornalismo, multimídia. Essa questão que eu mencionei de rádio e TV. A gente não tem mais do audiovisual para web. Olha só, a disciplina que prevê essa questão da produção de conteúdo audiovisual para web. Não é mais, como eu falei, telejornalismo, laboratório de TV, para aprender aquela questão do jornalismo da TV tradicional. Vamos colocar assim. Sim, claro, temos esse acesso. Aprendemos a fazer isso, mas a gente vai além. A nossa matriz já respira e dialoga nessa perspectiva da multimídia. Isso é fantástico, porque é o que a gente percebe que os alunos têm interesse, o mercado necessita, e a gente consegue dar conta disso, à medida em que a nossa formação aqui na graduação já prevê esse avanço, essa melhoria. E, claro, estamos sempre atentos ao que está sendo colocado. O aprendizado é infinito. É algo que a gente tem que sempre buscar novidades no mercado, novidades nas pesquisas, como é que os professores podem ter acesso a isso, como é que podem dialogar com os estudantes. E aí, em espaços como, por exemplo, semana de jornalismo, semana da publicidade, a gente consegue até trazer pessoas do mercado aqui para entender melhor como é que isso está sendo exigido e como é que a gente pode dar conta de acompanhar. Mas as disciplinas já prevêem isso. Mas é aquela questão, a gente pode sempre aprender e melhorar cada dia mais. É uma transição muito forte. A gente passa dentro do próprio curso. Eu não peguei tanto essa transição, não peguei tanto o peso da transição, porque a gente já entrou com toda essa questão de ser especializado, de ter um jornalismo especializado na parte de multimídia. Então, é um preparo que a gente passa durante todo o curso, trabalhando dentro de laboratórios, para poder saber tratar a informação de maneira correta. Mas vamos para o mercado. Por mais que a gente esteja em curso dentro desse universo multimídia, a gente também tende a penar um pouco para aprender dentro do próprio curso. Uma coisa é você saber lidar com a informação e outra coisa é você saber entregar a notícia pronta para o público, para quem vai receber, de uma maneira que atenda a todo mundo e não apenas a nichos. Então, dentro do curso, a gente vê isso. A gente atuando dentro de laboratório tem uma vivência muito diferente. Acho que todo aluno, todo estudante calor, o que a gente chama, quando chega, quer ter essa experiência, quer ter essa visão diferente de como que funciona. E aí, para a gente, eu que me formei em 2021.1, no primeiro semestre de 2021, eu sofri um pouco pela divisão que a gente teve de trabalhar o virtual dentro da instituição, com todo aquele equipamento que você tem à sua disposição, para trabalhar essa questão dentro de casa. Então, são universos que se encontram, mas, ao mesmo tempo, são distintos. Porque você não tem aquele mesmo apoio, você não tem toda aquela... Não tem uma estrutura para estar fazendo jornalismo, como a gente pode dizer, de ponta. E aí, para a gente! E aí, para a gente!